Música 15 minutos de sentar faço você se iludir Nem mole nem sabe fazer morena aqui Cê tô com um pente diferente, vou te dar Caralho, toda sonhadinha, toda molhadinha Toda sonhadinha, toda molhadinha Toda molhadinha, toda sonhadinha Tu que é um pente, tem um pente, tem um pente Tu que é um pente, tem um pente, tem um pente Vai caralho, tem um pente diferente Toma de rima, toma de rima, toma de rima Tente, vai, toma de vai caralho Toda sonhadinha, toda pente, tem um pente Tu que é um pente, tem um pente, tem um pente Vai caralho, tem um pente diferente Toma de rima, toma de rima, toma de rima Tente, vai, toma de vai caralho Toma de rima, toma de rima, toma de rima Tente, vai, toma de vai caralho Toma de rima, toma de rima, toma de rima Tente Música 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 15 minutos de sentar, faço você se iludir Se eu tô com um pé de diferente, vou te tá Caralho, toda sonhadinha, toda molhadinha Tu quer um pente, 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 vai caralho Quer um pente diferente, toma de rima, toma de rima, toma de rima, tem gente, vai, toma de vai caralho Tu tá sonhadinha, tu quer um pente, 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 vai caralho Quer um pente diferente, toma de rima, toma de rima, toma de rima, tem gente, vai, toma de vai caralho Toma de reme, toma de reme, toma de reme, tente Toma de pai, caralho Toma de reme, toma de reme, toma de reme, tente